Olá pessoal, estou aqui com a Virgínia, nós estamos aqui no Mercado Municipal Paulistano e a Virgínia é do Costurando Vidas, do Bordado Ponto e Fio, é isso? Isso mesmo E me diga um pouquinho, explica um pouco o trabalho de vocês Então, nós trabalhamos, eu trabalho do aula, do aula de bordado e de costura para o grupo de mulheres Da aula de bordado e de costura num grupo de mulheres Em várias ONGs, é isso ou não? E a nossa ONG principal é o Costurando Vidas E lá nós temos o grupo de mulheres, que se concentram lá E fazem todo o trabalho que nós produzimos e vendemos o benefício delas mesmas Então, nós fazemos lixeiras de carro, fazemos panos de prato bordados Vamos mostrar, peraí, peraí, vamos mostrar Vocês fazem o paninho de prato que está aqui, né? Esse é pano de prato, esse outro é pano de prato Quanto é em média? 10 reais 10 reais, aí tem o suplá E está aí, não é isso? Quanto em média é esse suplá? 20 reais 20 reais Legal e depois de suplá Tem blocos aqui com a capa de blocos Outros em média, quanto cada bloquinho? Eles são de 8 a 28 De 8 a 28, os maiores de 8 Aí tem estojo Estoujo Estoujo, que é 12 reais 12 reais E está aí, costurando vidas, a marca está aqui e a marca está aqui também E as sacolas? Uma faixa de 40 reais Vamos abrir uma aqui para mostrar Aqui a sacolinha, né? Uma faixa de 40 reais E me diga uma coisa Virginia, gostei do produto Quero comprar Como é que eu faço? Você pode dirigir a Praça da Sé Número 28 No primeiro andar, sala 13 Você nos encontrará e poderá nos acessar Ou pelo nosso WhatsApp Tá Qual é? 9-5-9-6-8-7-0-9-9 Legal, eu vou mostrar aqui para ficar legal Está aí, ó O projeto Costurando Vidas Está aí, após esse projeto 21-29-26-26 Praça da Sé 28 Primeiro andar Costurando Vidas E tem aqui também o contato do bordado ponto e fio Está aí o gmail do bordado ponto e fio arroba gmail ponto com E o celular 95-968-7099 É isso? É isso mesmo Sucesso sempre, Virginia Valeu